O assalto foi nesse frigorífico na rua Visconde de Parnaíba, zona leste da capital piauiense. Por volta de 10 horas da manhã desta sexta-feira, as vítimas ligaram para a polícia e antes que os criminosos dobrassem uma esquina, foram interceptados e presos. Os acusados, Igor José de Carvalho Silva, 30 anos, e o Roberto Alves da Silva, de 29 anos, foram encontrados com R$ 127, uma trouxa de maconha e este revólver calibre .38 com seis munições. A dupla dirigia este carro preto, que segundo eles, havia sido comprado há pouco tempo em um local de corretagem ao lado do Ginásio Verdão, no centro de Teresina. As vítimas, que não quiseram aparecer, disseram que um dos criminosos entrou no frigorífico e o outro ficou no carro. Ele mandou todo mundo entrar para o final do frigorífico, a gente, eu entrei para dentro do banheiro, ele mandou eu voltar, ele mandou o carro voltar, volta, 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 eu voltei, aí ele pegou, mandou eu dar a cordeira, aí eu fui abrir os caixas, o dia ele está no caixa, eles abram lá e vai coisar, aí eu abri os dois caixas e entrei. Mas quem foi que entrou? Foi o de azul? O outro ficou no carro? O outro ficou dentro do carro, parado na lateral. A prisão foi efetuada por uma guarnição do 5º Batalhão, no bairro Ininga. O proprietário acionou a nossa viatura através do telefone, a viatura Tati, e a viatura Tati estava na Vila Bandeirante, imediatamente deslocou e ainda interceptou os mesmos na própria avenida, já chegando aqui na Presidente Kennedy. Interceptou esse veículo e os abordou, e eles estavam realmente com a arma e o material, algumas coisas roubadas do cidadão. E aí E aí